A fome e a desnutrição é muito grande no nosso país, mas com boa vontade, com apoio e determinação, nós podemos mudar tudo isso. Veja aí. Olá, estou aqui hoje dando uma palestra. Projeto Proofila. Pois é, você sabia que reaproveitar os alimentos é uma forma inteligente na sua vida? Então, estou aqui hoje fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é reaproveitamentos de alimento. É uma vida suscetável. Olá, gente, tudo bem? É um prazer, tá? Quem aqui alimenta legal, tem uma boa alimentação, aproveita melhor os alimentos, não joga alimento fora, tá? Você sabia que quando você joga alimento fora, você está jogando fora a sua própria saúde, tá? Os talos, as folhas, as cascas são muito nutritivas. E nosso estômago, ele não sabe se você é pobre, se você é rico. A sua saúde não sabe se você é pobre ou se você é rico. Então, é muito importante a gente prestar mais atenção na nossa alimentação. Nosso país é um país do joga fora, tá? Isso é um absurdo. Nenhum país faz isso. Por que não aproveitar melhor os alimentos? Obesidade cada vez está crescendo mais. A desnutrição é enorme. O que tem de pessoas com desnutrição, o índice é altíssimo, tá? E aí a pessoa fala assim, nossa, fulano é gordo e é preguiçoso. Gordura não quer dizer uma pessoa bem alimentada. É o contrário. Existem pessoas obesas com desnutrição. E essas pessoas com desnutrição, elas não têm coragem de fazer nada, tá? Tem preguiça, que a gente chama de preguiça, mas não é uma preguiça. Criança é uma doença, é uma desnutrição. Criança desnutrida tem dificuldade de aprendizado. O que tem de crianças, que você pega e fala assim, poxa, mas aquela criança não aprende. Vai para a escola, tá? Essa criança pode ter uma desnutrição, levando a ela não ter um raciocínio e até um acompanhamento dos seus companheiros. Então, a gente cuidar da nossa alimentação é uma questão de sobrevivência, é uma questão de inteligência e uma questão necessária, tá? Quando a gente joga alimentos ao lixo, é como se a gente estivesse jogando a própria vida. E eu estou aqui hoje para ensinar vocês como a gente pode aproveitar melhor esses alimentos, tá? Espero que vocês gostem e sejam todos bem-vindos e aprendam e passam pela frente. Todos esses projetos que a gente está ensinando, não fica só com vocês. Chama a comunidade, chama os vizinhos, fala, olha, vamos fazer isso, tá? Aqui que você jogava fora, a gente pode começar a aproveitar. Ou vocês também, de repente, muita coisa que a gente vai ensinar aqui hoje, vocês podem fazer isso, juntar uma turma, uma comunidade e sair distribuindo naquelas comunidades mais desfavorecidas, entendeu? Ajudando, né? Porque eu acho que a maior forma que a gente tem de aproximar de Deus é praticando a caridade, é fazendo o bem para o seu semelhante, tá? Não adianta ir só na igreja, só rezar, se você não tem o ato, se você não tem a boa vontade de ajudar o seu próximo. Isso é uma forma barata de você ajudar o seu próximo, tá? Então, vamos lá? Olha, primeiro que eu vou ensinar para vocês é uma sopa super simples, barata, tá? Que as pessoas podem usar um prato dessa sopa uma vez por dia, depois eu vou ensinar o mingau, tá? Uma pessoa com desnutrição, toma um prato de sopa dessa à tarde e toma um prato de mingau de manhã, vai resolver uma parte muito grande dessa desnutrição, tá? Não só isso basta, com certeza, ninguém vai viver só de um mingau e também de uma sopa, tá? Mas já ajuda muito. E com alimento super barato, olha, eu tenho aqui, tá? Mas a gente pode usar a quantidade que a gente quiser. Eu tenho aqui fubá, que ele custa super barato, tá? Um quilo e meio de fubá. O fubá é um alimento maravilhoso, ele é muito nutritivo, ele combate a desnutrição, tá? É anti-anêmico, até rico em cálcio, fósforo, tem muitas vitaminas e ainda é muito barato, tá? Então, eu estou usando aqui um quilo e meio de fubá. Nesse fubá, eu vou misturar aqui, ó, que eu tenho aqui, aquele quilo e meio de fubá, que está aqui, ó. 100 gramas de salsinha desidratada, vai bastante mesmo, tá? 100 gramas de espinafre, farinha de espinafre, ó, 100 gramas também. Fica muito gostoso essa sopa, gente. Esse tipo de coisa vocês hoje já têm uma loja aqui em Bertioga, no centro de Bertioga, não sei se vocês conhecem, né? Cereal Mix que vende, né? Tá, mas não compra não. Não, não, não vai gastar dinheiro, não. Faz sortinha e desidrata, põe para secar. Depois eu vou ensinar como é que vai pôr para secar tudo isso, tá? Porque a nossa ideia é você aproveitar o máximo sem gastar, tá? Ó, alho desidratado em pó, 100 gramas. Tem pó e também você pode usar o alho desidratado que não seja em pó também, que é a mesma coisa, tá? Cebola desidratada também, 100 gramas. Carne de soja, tá? Ela aqui fica maravilhoso, rica em proteína, tá? Eu vou usar aqui 150 gramas, porque ela é muito leve, vai bastante, porque ela é muito leve e é muito barato. Ó, custa, sabe quanto custa o quilo disso aqui? É, custa, o quilo custa 11,90. Tá, essa quantidade aqui, eu paguei, é 3 reais, tá? Farinha de couve, 200 gramas. A farinha de couve, ela é pesada, então 200 gramas. Farinha de berigela, gente, isso pode ficar ruim? Não fica, tá? E fica muito nutritivo. Quanto de farinha de berigela? 200 gramas, caldo de carne, 100 gramas. Não vou colocar o sal, tá? Então aqui, ó, nós vamos mexer, aqui, ó. Isso aqui tudo, ficar mexendo bem mesmo. Você pode pegar pra mim, por favor, uma vasilha com 2 litros de água, mais ou menos? Água fria? Ó, é, ó, aí você vai misturar tudo isso aqui, ó. Vai ir ao fogo? Depois? Depois ao fogo, é. Passa uma panela, passa uma panela, ó. Você vai misturar tudo isso aqui, ó. Misturou bem mesmo, tá? Aqui, por causa do nosso tempo, eu não vou misturar tão bem. Eu vou pôr alguém pra misturar pra mim, pra dar tempo pra gente ensinar. As outras receitas, tá? Ó, você misturou tudo isso aqui, você vai usar aqui pra 2 litros de água, 8 colheres de sopa desse preparo. Aí você vai colocar o sal à vontade. Um pouquinho só de óleo ou de azeite, tá? Então, 8 colheres de sopa pra 2 litros de água fria, pra dissolver primeiro. Aí você põe um fiozinho de óleo na panela, põe na panela, vai mexendo até ele dar o ponto de sopa. Fica uma sopa super nutritiva, deliciosa, tá? Se você ainda quiser acrescentar alguma verdura, alguma coisa que você tiver em casa, fica a critério de cada um. Mas isso aqui já tem um valor nutricional pra combater a desnutrição enorme. É o suficiente, tá? Mas fica a critério de cada um. Quem quiser pôr aqui um frango desfiado, uma carne, apesar que já tem a carne de soja, que é uma proteína, tá? Aqui já tem tudo, tá? Então, eu vou passar aqui pra elas e vou depois mostrar. Então, você, por favor... Despeja, né? É, você vai dissolver 8 colheres de sopa bem cheia, em 2 litros de água, um fiozinho de óleo na panela, tá? Põe o sal e vai mexendo até dar o ponto da sopa, tá? O restante, esse daí eu armazendo o copo. Você pode colocar numa vasilha com tampa e ficar usando, ou num saquinho, assim mesmo, ó. Bem fechado. Tá? Ele depois de pronto, dura dois meses, numa boa, tá? Pois é, agora eu vou ensinar pra vocês um mingau nutritivo, tá? Que é maravilhoso também. Só muda um pouco os ingredientes, mas é muito parecido com aquele lá. Eu tenho aqui 1,5 kg de fubá. Nossa base sempre é o fubá, que é um alimento super barato e super nutritivo. Eu tenho aqui, ó, 600 gramas de leite em pó. 600 gramas de leite em pó, ó. Vou colocar aqui. Eu tenho aqui, ó, farinha de banana verde. Que é, ó, vou pegar aqui. Que você pode fazer em casa, tá? Essa aqui é o meu xodó, que foi a primeira, tá? Você tem que pegar uma banana mais verde do que essa, verde mesmo, tá? Corta ela em tiras bem fininhas, ou rodelinhas. Põe no sol pra secar. Sabe aquela peneira de material de construção? Se você quiser, você pode comprar uma daquela. Põe no sol e compra uma outra pra tampar, pra não assentar mosca. Dessa forma, você pode desidratar todas as frutas e as verduras que você quiser, tá? As folhas, você tem que desidratar ela num lugar arejado, não no sol. Você lava ela as folhas. Tudo que você quiser desidratar, salsinha, hortelã, qualquer folha, couve, tudo. Você lava, deixa secar e põe num lugar arejado. E deixa ela secar. Quando ela tiver sequinha, só moela, você tem a farinha pronta aí, tá? Então, aqui, já foi o leite, o fubá, farinha de banana verde, 100 gramas. Você sabia que a farinha de banana verde tem baixo índice glicêmico? É ótimo também pra quem tem diabetes, tá? Ó, farinha de beterraba, também eu tô usando 100 gramas. Agora, uma outra coisa. Todo mundo joga fora, depois eu vou te ensinar como usar. Você sabia que a folha da beterraba, que todo mundo joga fora, ela tem quatro vezes mais ferro do que a batata? A batata é ótima, porque ela é rica em fibra, tem ferro também, tá? Mas a folha que todo mundo joga fora tem muito mais ferro do que a própria batata. Farinha de batata doce, ó, uma boa proteína, tá? Tô usando aqui, ó, 200 gramas, porque ela é pesada. 200 gramas de batata doce. Tô usando aqui, ó, polpa de açaí, que é a farinha de açaí em pó. Isso aqui tem cálcio, tem ferro, tem amimoácido. Isso aqui pra combater anemia é maravilhoso. Aliás, esse mingau pra combater anemia, pra mulheres gestantes, entendeu? É maravilhoso. Pra pessoas de idade, pra crianças, tá? 100 gramas. 100 gramas. Cacau em pó. 100 gramas. Você acha que isso tem como ficar ruim, gente? Não. Não tem, né? E ainda extremamente nutritivo. Olha, você deve sempre usar o açúcar cristal, tá? Quem é diabético, ou que pessoas que precisam de perder peso, não usa o açúcar. Usa o adoçante, forno e fogão, tá? Aqui eu tô colocando um quilo de açúcar, tá? Aquele cristal, ó. Esse é o generário, né? É, mas não precisa ser esse, porque esse é mais caro, tá? Se a nossa intenção é fazer uma coisa mais barata, você pode usar o açúcar cristal normal. Aí nós vamos misturar tudo isso aqui, ó. Mistura bem mesmo. Gente, não é prático isso, né? Principalmente as pessoas também que têm uma vida corrida hoje, querem fazer uma coisa rápida, né? E nutritiva. E dar uma variada. Quem tem uma pessoa de idade em casa, né? Que você quer dar uma boa alimentação pra aquela pessoa, isso também é uma coisa muito legal, tá? Ó. Então aqui, eu vou pedir pra essa garota aqui continuar misturando pra mim. Ela vai usar também oito colheres de sopa, dessa mistura bem misturada, dissolvida em dois litros de água, tá? Não precisa pôr mais nada, já tem tudo aqui. Aqui não precisa colocar, lá precisa colocar o sal. Aqui nada mais, tá? Então, e põe no fogo e vai mexendo até dar o ponto de mingau, tá? Dois litros de água. Agora eu vou ensinar pra vocês, sabe aquela coisa assim? Levantou de manhã, que é uma coisa rápida, tá? Não tem tempo. Então eu vou ensinar um bolo que você faz em três minutos. Ó, farinha de linhaça, sete colheres de sopa. Vou colocar aqui. Dois ovos. Sete colheres de sopa, farinha de linhaça. Dois ovos. Ó, uma colher de farinha de tapioca, ó. Uma colher de farinha de tapioca. Leite de coco. Quatro colheres de sopa, bem cheio, ó. Uma. Duas. Vou ensinar a fazer leite de coco depois, tá? Pra não comprar. Quatro, tá? Sal a gosto. Nunca muito sal, tá, gente? Porque sal sempre faz muito mal, né? Então sal a gosto, tá? Com um pouquinho de sal, ó. Fermento. Uma colher de fermento. Não precisa ser uma colher de sopa muito cheia, assim, ó. E vou bater tudo isso aqui, ó. Vou bater tudo isso aqui, ó. Quatro colheres de sopa. Ó. Vou bater tudo isso aqui. Vai pro micro-ondas, três minutos e tá pronto o seu bolo. Três minutos. Olha aqui. Super nutritivo. Delicioso. Bolo não. Pão. Esse é o pão. Desculpa. O bolo é o próximo. Quem é as minhas meninas que vai me ajudar aqui? Olá.